Olá, bom dia, são 10 horas. O boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. Manaus é a única capital do país a atingir a meta de vacinação contra a poliomielite. Foram 15 dias de campanha e cerca de 160 mil doses aplicadas, o que corresponde a 99,34% das crianças. A Secretaria Municipal de Saúde deve divulgar hoje o balanço final das ações. Além da vacinação contra a polio, a Sensa também atualizou a carteira de vacinação das crianças menores de 5 anos, oferecendo vacinas para doenças como hepatite B, sarampo, meningite, entre outras. Hoje iniciam as inscrições para o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas pelo sistema de ingresso seriado, o SIS. São 4.600 vagas oferecidas nos dois processos para todo o Estado. Os interessados têm até o dia 30 de setembro para a inscrição. As provas do SIS serão realizadas no dia 13 de novembro. Os editais completos estão disponíveis no portal da UEA, no site www.uea.edu.br. Faz um mês que o novo sistema de nota fiscal eletrônica começou a funcionar, mas muitos contribuintes ainda estão com dúvidas. O contribuinte ainda tem dúvidas, mas tem participado da campanha. Basta essa pergunta aí. CPF na nota? Sim. A Lena sempre aceita. Sempre que eles me perguntam, eu sempre digo que sim. A inclusão do CPF na nota é uma campanha lançada pelo governo para aumentar a arrecadação do Estado. A gente exige nossos direitos, né? Que os donos das lojas paguem seus expostos também, porque a gente paga e não cobra. Para incentivar o consumidor a colocar o CPF na nota, a Secretaria da Fazenda tem sorteado prêmios, que vão de R$ 50,00 a R$ 50,00 mil. E aí, para concorrer, não precisa estar cadastrado. Mas, para levar o prêmio, o contribuinte vai ter que fazer o cadastro. Por isso, é melhor se antecipar. Foram emitidas, até agora, quase 3 milhões de notas. Desse número, só 100 mil foram de pessoas cadastradas. E a Cefaz já acumulou R$ 168 mil em premiação. Solicitaram seu CPF nas notas fiscais, mas não fizeram o cadastro no nosso site. Eles continuam concorrendo aos prêmios diários. Porém, ao prêmio mensal, que são os de maior valor, ou seja, que são entre R$ 5 mil e R$ 30 mil, ele vai ficar fora. Ainda de acordo com a Cefaz, a empresa que não emitir a nota com o CPF do consumidor será penalizada. A penalidade principal é o fechamento e multa de R$ 300,00, no mínimo, para as empresas que se negarem a incluir o CPF na nota fiscal. Em menos de um mês de campanha, nós tivemos mais de 2 mil denúncias. 320 autos de infração lavrados, 40 empresas lacradas. A maioria delas, porém, já se regularizou e já passou a emitir normalmente as notas fiscais. Das empresas multadas até agora, 3 continuam lacradas. O balanço, com o valor arrecadado pelo governo em um mês de campanha, deve ser divulgado no fim de setembro. E a partir de hoje, o gás de cozinha deve ficar mais caro. Segundo o Sindicato das Revenedoras, o preço da botija de 13 quilos deve ser reajustado entre 8% a 10%, equivalente a R$ 3,70 e R$ 5,80 aqui na capital. Em Manaus, muitas distribuidoras deverão manter o preço enquanto durar o estoque. Mas o reajuste médio repassado ao consumidor deve ser de 7%. Invasores continuam em uma área na Avenida Torquato Tapajóis, perto da estrada do aeroporto, e dizem ser ameaçados todas as noites. Algumas famílias ainda constroem barracos. Já passa de 300 o número de famílias que moram nesse terreno. A invasão ganhou o nome de José Bonifácio. Quem decidiu vir para cá, diz não ter casa própria. Tem muita movimentação de carro aqui no entorno? Rapaz, vê quando parece, né? Fica rodeando a gente aqui. A área é particular. No dia 12 de agosto, os invasores fizeram uma manifestação contra a ação de policiais civis dentro do terreno. Eles reclamam de abuso de autoridade e de um incêndio criminoso. Homens encapuzados teriam ateado fogo em alguns barracos. Este morador diz que as ameaças continuam. Começaram a dar bala de borracha até bala mesmo de 12. Teve ali de verdade ali. Inclusive a gente recolheu várias cápsulas de bala. Segundo eles, por duas vezes um suposto oficial de justiça teria vindo aqui avisar da reintegração. Mas ela ainda não tem data para acontecer. 16 municípios do Amazonas saíram da situação de emergência. O anúncio foi feito nessa segunda-feira pela Defesa Civil do Amazonas. O Rio Negro já baixou cerca de 2 metros. A Defesa Civil acompanha a situação dos municípios também na vazante por conta das doenças causadas pela descida dos rios, como diarreias ocasionadas por água contaminada. E não deu certo para o time do Nacional. O Leão da Vila foi eliminado em casa. Já o Rio Branco, que garantiu a vaga para a próxima fase do campeonato. Vamos ver. A noite de ontem foi estrelada, mas não no céu, e sim no campo. O Rio Branco, o estrelão do Acre, foi o vencedor da partida de ontem aqui na Arena. E o Nacional, literalmente, viu estrelas. Logo no primeiro minuto, no passe do zagueiro Felipe, russo, o camisa 10 do Rio Branco marcou. 1 a 0. Durante a partida, o Nacional até tentou, mas as jogadas não davam certo. O atacante Danilo Rios invadiu a área do Rio Branco e chutou, mas a bola passou longe do gol do estrelão. No segundo tempo, entrou em campo confiante na recuperação. O Rio Branco disparou e, aos nove minutos, ampliou o placar. A chance do Nacional veio com um pênalti, aos 15 minutos. Charles bateu, mas a bola parou nas mãos de Ricardinho. Não teve jeito. Fim da partida. Quando nós fomos campeões estaduais e fomos iniciar a Série D, jamais passava isso pela nossa cabeça, né? Uma eliminação precoce. E eu realmente saí daqui com vergonha. O técnico do Nacional ofereceu o cargo à diretoria do time. Somos culpados e muito deste ano, por isso estou à disposição da diretoria. Se ele quiser nos próximos dois jogos pegar em outro treinador, vai ser difícil trabalhar os próximos 15 dias. Pedir desculpas a esta torcida que não merecia. A torcida não merece, a torcida Nacional não merece este fraco espetáculo. Já o Rio Branco vai enfrentar o Remo na próxima semana. Temos aí a tranquilidade, vamos viajar, uma viagem longa. Chegamos amanhã, já começamos a voltar, terça-feira a treinar. Temos uma semana aí para um grande confronto dentro de casa com o Remo. Depois da derrota, os jogadores do Nacional deixaram o campo ao som de vaias da torcida. Houve confusão e a polícia precisou dispersar alguns torcedores com spray de pimenta, mas ninguém ficou ferido. A polícia militar apreendeu no início da manhã de hoje mais de 100 quilos de cocaína em Iranduba. A repórter Laila Pereira tem as informações. A polícia contabilizou 131 tabletes de maconha. Os amazonenses Diogo Carvalho e Dionerson dos Santos e o colombiano José Hernandes foram presos. Eles estavam transportando a droga de Iranduba para Manaus, mas foram parados nesse posto da polícia militar próximo à ponte Rio Negro. O nervosismo deles chamou a atenção dos policiais. Primeiro abordamos o Johnny, que estava na moto, né? Ele informou que veio dar apoio ao amigo dele, que o carro estava em pane. E aí verificamos que o Johnny estava meio nervoso. E na seguida veio o astro branco, também onde foi abordado. E verificamos também que o astro estava pesado. E aí foi quando o cabo Oliveira e o soldado alisonei foram fazer uma minuciosa no veículo e constatamos que estava com droga. A moto e o carro foram apreendidos. A droga foi encaminhada para a perícia. Eu volto com você no estúdio. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo termina aqui. Outras informações você confere logo mais no programa agora às 11h15. Tenha um ótimo dia e a gente se vê amanhã.